Olá pessoal, sou Matheus Carvalho, professor de Direito Administrativo e a gente vai se preparar aqui com três aulinhas tratando um pouco de teoria e depois resolvendo questões para essa prova de cartório de Goiás. A gente sabe que o edital ainda não foi publicado, mas seguindo o parâmetro dos editais a gente vai focar naquelas matérias que são mais cobradas nos concursos de tutulares de cartórios em geral. E eu vou separar a nossa preparação assim, nossas primeiras duas aulas serão de teoria. Então eu vou durante essas duas primeiras aulas fazer um apanhado, uma revisão teórica da matéria. Obviamente vocês já estão estudando a matéria, já estão em dia com ela, aqui a gente vai dar uma acelerada para trabalhar alguns pontos dessa matéria. Se você se sentir perdido, significa que precisa dar uma boa estudada em Direito Administrativo. A primeira coisa que eu indico para vocês é um livro, esse manual de Direito Administrativo está na sétima edição da Editora Juiz Podium, é o meu manual. Ele tem inclusive QR Code com vídeos, o livro está super atualizado, ele tem tudo o que você precisa, todo o conteúdo de forma didática e ao mesmo tempo de forma aprofundada. Esse manual é uma boa indicação para vocês, tá? Além disso eu vou te passar rapidamente minha rede social, arroba Mateus Carvalho Prof, é a forma como você me encontra no Instagram e Professor Mateus Carvalho é o meu canal do YouTube e a fanpage no Facebook, tá? Então, arroba Mateus Carvalho Prof no Instagram, Professor Mateus Carvalho, canal do YouTube, fanpage no Facebook, certo? Ficaram aí essas dicas. Vocês realmente precisam saber administrativo completamente, tá? Inclusive a gente também tem uma isolada completa de administrativo no Aprenda, aprenda.com.br barra Mateus Carvalho, se você sentir necessidade, pode ter certeza que é uma matéria que você vai levar aí para todas as provas adiante. Então, realmente precisa conhecer. Nos nossos dois, nessas duas primeiras aulas, né, de duas horas cada uma, eu quero começar trabalhando o apanhado teórico de oito pontos, são nove pontos de matéria que a gente vai trabalhar aqui, não são oito, não são nove, e nossa terceira e última aula vai ser para resolver questões e ir complementando essa matéria. Para começar, princípios, regime jurídico administrativo. Eu costumo dizer a vocês que esse é o tema mais importante, porque ele vai te ajudar a entender a lógica desse direito que a gente está começando a aprender, né? Então, quando você aprende os princípios, você entende como funciona, qual é a lógica do direito administrativo. E o direito administrativo se baseia em dois pilares. O primeiro é o que diz supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Esse é o primeiro pilar. A supremacia do interesse público justifica todas as prerrogativas do Estado. O que eu estou lhe dizendo é que sempre que houver necessidade, o Estado pode limitar e condicionar direitos individuais para atender ao interesse público. O interesse público é supremo e, se houver necessidade, restringirão, os direitos individuais serão restringidos para se atender ao interesse público, ao interesse da coletividade. Então, essa supremacia, ela cria vantagens, ela cria prerrogativas ao Estado. Mas não tem limite? Claro que tem. E o limite é a indisponibilidade do interesse público. Então, o interesse público é indisponível. Significa dizer que não se pode abrir mão do interesse público para atender interesses de particulares. Então, o Estado e o gestor público não podem abrir mão do interesse da coletividade para buscar o seu interesse. Em razão disso, essa indisponibilidade do interesse público estabelece limitações ao Estado. Limitações para evitar que o administrador abra mão do interesse público e busque os seus próprios interesses. E aí, pessoal, eu posso lhe dizer que o regime jurídico-administrativo se baseia nesses dois pilares. As prerrogativas que o Estado goza versus as limitações às quais ele se submete. Isso é o que nós vamos aprender ao longo de todas as aulas. Tudo o que a gente vai aprender aqui se baseia nisso aqui. Nas prerrogativas do Estado versus as limitações do Estado. Isso é o que chamamos de regime jurídico-administrativo. E aí, ao longo de toda a matéria, a gente vai aprender isso. Por exemplo, os servidores têm prerrogativas? Claro. Tem estabilidade, tem vantagens, mas dependem de concurso. Não podem acumular cargo nem emprego. Os contratos também têm garantias, cláusulas exorbitantes, mas dependem de listação. Tem que ter prazo determinado. Enfim, ao longo de toda a matéria, a gente vai aprender as prerrogativas que o Estado goza para atender ao interesse público e as limitações às quais ele se submete, para evitar que ele abra mão desse interesse público. Certo? Com isso entendido, eu queria que vocês soubessem que os princípios da administração pública são constitucionais. É, temos alguns princípios expressos e outros implícitos, mas todos eles decorrem da Constituição. E aí, para começar, expressamente no texto constitucional, nós podemos falar em legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os cinco princípios expressos no caput do artigo 37. 37. Como o nosso tempo é curto, eu queria conseguir, pelo menos, falar sobre eles. Vamos lá? Primeiro, quando eu falo de legalidade, o que eu te peço é, esqueça tudo de legalidade que você aprendeu até hoje. Por quê? Porque você aprende legalidade nas aulas de constitucional, nas aulas de civil, com base no artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º, ao tratar da legalidade, estabelece que no Brasil, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, se não em virtude de lei. Então, essa legalidade é aplicada ao direito privado. Os particulares, eles gozam da autonomia da vontade, e por isso eles podem atuar livremente, desde que não contrariem o texto legal. Então, sempre que você pensa em legalidade no âmbito do direito privado, você pensa que tudo que não está juridicamente proibido, presume-se permitido. Então, o particular pode atuar livremente, ele só não pode atuar contrariamente à lei. A ideia é de que sempre que a lei não proíbe, o sujeito pode atuar. A gente chama isso de princípio da não contradição à lei. No direito público, a legalidade do caput do artigo 37 é mais ampla, e ela trata de um princípio de subordinação à lei. Ou seja, o administrador público não pode atuar sempre que a lei não proíbe. Ele só atua quando a lei permite. Só existe atuação administrativa, se houver permissivo legal. Só é possível que esse administrador público atue, se a lei permite essa atuação. Certo? Beleza. Além da legalidade, impessoalidade. Ó, vou até mudar a cor pra não ficar apertado aqui. Quando eu falo de impessoalidade, tradicionalmente, e você pode marcar em qualquer prova sem medo de errar, impessoalidade significa não discriminação. Ou seja, uma atuação impessoal é uma atuação que não discrimina quem é a pessoa que será atingida pelo ato. Quando eu falo em não discriminação, entenda-se que não se pode discriminar nem pra beneficiar e nem pra prejudicar. Isso é impessoalidade. Ou seja, no momento que o agente público atua, a pessoa que vai ser atingida pelo ato não é relevante. Não é relevante saber quem é a pessoa que o ato vai atingir. Então, a impessoalidade se pauta nessa ideia de que a pessoa que vai ser atingida pelo ato não é relevante para definir a atuação administrativa. Porque essa atuação é uma atuação não pessoal. Então, quando você pensa em concursos públicos, licitações, nomeia um servidor. Quem é? Eu não sei. É o primeiro colocado no concurso. Então, não é a pessoa que está definindo a escolha do servidor. São critérios objetivos, é um concurso público. Enfim, o raciocínio é de que essa impessoalidade, ela faz com que a atuação administrativa não se paute em pessoas. A justiça é cega? A administração também é cega. Ela não pode enxergar quem é a pessoa que vai ser atingida pelo ato. Inclusive, esse princípio da impessoalidade baseia a súmula vinculante número 13. A famosa súmula do nepotismo, que regulamenta que eu não posso fazer a nomeação de alguém para uma função pública pelo fato de ele ser meu parente. Então, a súmula vinculante diz que é vedada para a atividade pública a nomeação de parentes até o terceiro grau civil e cunjuge ou companheiro da autoridade nomeante. Vedadas, inclusive, as designações recíprocas. O nepotismo cruzado. Eu nomeio sua esposa para ser minha assessora, você nomeia minha esposa para ser sua assessora. Isso também é vedado pela súmula, porque essa nomeação teria caráter pessoal. Eu estaria atuando com o intuito de beneficiar aquelas pessoas e não para atender a finalidade pública. A doutrina costuma dizer que o princípio da impessoalidade também era conhecido como o princípio da finalidade. A atuação administrativa deve se pautar para atender uma finalidade pública e não para beneficiar pessoas. Além disso, a impessoalidade também deve ser enxergada sob a ótica do agente. Esse é o segundo enfoque do princípio da impessoalidade, bastante cobrado nas provas. Impessoalidade é não discriminação, indiscutivelmente, mas também a impessoalidade deve ser enxergada sob a ótica do agente público. Isso significa dizer que quando o agente público atua, não é a pessoa do agente que está atuando, mas sim o Estado atuando por meio desse agente. Isso também é impessoalidade. Não se pode imputar a conduta do agente, a pessoa do agente. Não é relevante analisar quem é o agente que está praticando o ato, porque, na verdade, quem está praticando o ato é o poder público e não o agente público. Pessoal, quando eu falo de impessoalidade sob a ótica do agente, aqui vale a pena você anotar o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, que ilustra bem o que eu estou dizendo. Esse artigo 37, parágrafo 1º, ele diz que nas propagandas de governo não se pode fazer constar nome, símbolo, imagem, nada que possa gerar promoção pessoal do agente. Então, eu digo assim, eu faço uma obra e digo essa obra, é um presente do prefeito fulano de tal para a comunidade. Isso viola a impessoalidade. Não é o prefeito fulano de tal quem está executando a obra, é o município. Eu não posso imputar a conduta do Estado à pessoa do agente que está representando o Estado naquele ato. Então, o ato praticado pelo agente deve ser imputado ao Estado e não ao próprio agente. Então, isso aqui também se configura um dos enfoques do princípio da impessoalidade. Além da legalidade e da impessoalidade, moralidade. Moralidade significa honestidade. Boa fé de conduta, não corrupção. É o que a gente vai chamar de moralidade jurídica. Então, a moralidade jurídica é justamente essa ideia de honestidade, de não corrupção, de probidade no trato com a coisa pública. Eu não estou falando aqui da moral social, não pode para repartição de short curto. Não. O que eu estou trabalhando aqui é a moralidade jurídica, é a não corrupção no trato com a atividade pública. Moralidade significa isso. Honestidade, boa fé de conduta, não corrupção ao tratar com a coisa pública. Esse é o conceito que a gente vai ter de moralidade. É probidade. Além da legalidade, impessoalidade e moralidade, publicidade. A publicidade não é um princípio absoluto. Aliás, nenhum princípio é absoluto. As normas princípios, dizia já Dworkin, as normas princípios, elas não se confundem com as normas regras, porque elas têm um maior grau de abstração. Então, quando houver conflito entre esses princípios, deverá haver uma ponderação de interesses no caso concreto. Um conflito. Ele não é mais relevante do que o outro. Ou, desculpa, um princípio não é mais relevante do que o outro. Um princípio não é absoluto e o outro relativo. Sempre vai haver essa relativização de princípios. Então, o princípio da publicidade, ele deve ser enxergado de forma relativa também. Então, se admite a prática de atos sigilosos no Brasil, inclusive a lei 12.527, depois você vai ler os artigos 23, 24 dessa lei. Dê uma olhadinha. Quando você pegar a parte do livro também, você vai ter tudo isso. Mas o fato é que, a princípio, a prática de atos sigilosos é admitida. A lei de acesso às informações, que é a 12.527, estabelece os graus de sigilo, mas se baseia em três pontos. É possível a prática de atos sigilosos, quando for necessário, a relevante interesse coletivo, a garantia da segurança nacional e para a proteção da intimidade, honra e vida privada. Então, se admite a prática de atos sigilosos, sim, excepcionalmente, por motivo de relevante interesse coletivo, para a garantia da segurança nacional e para a proteção da intimidade, honra e vida privada. Nesses casos, será admissível a prática de atos sigilosos pela administração. Mas é exceção. A princípio, a atuação administrativa deve ser pública. E publicidade significa transparência. Então, o gestor público deve dar publicidade aos atos que ele pratica. Essa publicidade, antes de mais nada, ela viabiliza o controle social da atuação administrativa. Então, a publicidade é importante porque ela torna possível o controle social dos atos da administração pública. Isso. Para que o cidadão, para que a sociedade possa controlar os atos praticados pela administração, eles devem ser públicos. Se esses atos forem sigilosos, eles acabam limitados a determinadas pessoas e o controle fica limitado também. Então, o raciocínio é de que essa publicidade torna possível, torna viável o controle da atuação administrativa pelo cidadão, pela sociedade. E também, agora o que eu vou te falar tem caído bastante nas provas, a publicidade, ela funciona como condição de eficácia dos atos administrativos que se dirigem à sociedade como um todo. Então, essa publicidade, ela funciona como condição de eficácia desses atos que se dirigem à sociedade. Eu vou explicar. Imagina que o prefeito adita uma norma e diz, nessa rua, ninguém estaciona. Esse ato do prefeito, ele é perfeito e válido. É, poder de polícia municipal. Mas enquanto não vier uma plaquinha dizendo proibido estacionar, você vai continuar estacionando. Porque esse ato é perfeito, ele é válido, mas ele não está apto a produzir efeitos. A eficácia desse ato depende da publicidade dele. Enquanto não houver publicidade, o cidadão não tomou conhecimento desse ato, então, ele não tem como ser obrigado a obedecer o ato que foi praticado. Então, o raciocínio é de que a publicidade, ela viabiliza o controle social da atuação administrativa. A publicidade torna possível que haja o controle da sociedade sobre esses atos praticados pela administração. Beleza. Por fim, o princípio da eficiência, ele foi, por fim, no artigo 57, não é claro? O princípio da eficiência foi inserido no artigo 37 pela emenda 19, de 98. Então, por óbvio, eu não estou lhe dizendo que antes de 98, a administração não precisaria ser eficiente. Não é verdade isso. Mas a eficiência, ela se torna um princípio constitucional expresso com a emenda 19. A emenda 19 insere no caput do artigo 37 esse princípio constitucional expresso, que não depende de regulamentação. A doutrina moderna, e se vier na sua prova, você vai acertar, porque ela diz isso, estabelece que a eficiência é uma norma de eficácia plena. Ela não depende de regulamentação infraconstitucional para que ela seja aplicada. Toda atuação administrativa deve se pautar na busca de eficiência. O raciocínio é de que essa atuação administrativa deve buscar obter bons resultados. Eficiência é isso. É a busca pela obtenção de resultados positivos. Todas as vezes que o administrador público atua, ele deve buscar obter bons resultados. Então, essa eficiência, ela não depende de regulamentação. Ela já é concretizada pela própria Constituição. Constituição é a busca pela obtenção de resultados positivos que norteia a atuação estatal quando o gestor público atuar. Não basta ele verificar se o ato que ele está praticando é lícito. Ele tem que verificar se esse ato é eficiente, se esse ato vai conseguir alcançar resultados positivos. Beleza. Também expressos na Constituição, não mais no artigo 37, mas no artigo 5º do texto constitucional, o artigo 555 regulamenta como princípios constitucionais expressos os princípios do contraditório e da ampla defesa. Que são princípios que vivem juntos, né? É o direito de saber o que acontece no processo e o direito de se manifestar. Um não vive sem o outro. O raciocínio é de que esse contraditório e ampla defesa serão respeitados em processos judiciais e em processos administrativos. Os interessados em processo administrativo têm direito de saber o que está acontecendo no processo e também têm o direito de se manifestar acerca desses acontecimentos. Então, são princípios que vivem juntos. É o direito de saber o que acontece no processo. É o direito de se manifestar acerca desses acontecimentos também. Certo? Seguinte, o artigo 555 da Constituição Federal, ele deve ser enxergado amplamente, tá? Mas, eu quero que você tome cuidado aqui com duas súmulas. A primeira é a súmula vinculante número 5. A súmula vinculante número 5, ela retrata o direito à defesa técnica, mas a não obrigatoriedade de defesa técnica, tá? Então, a súmula vinculante número 5 estabelece que a ausência de defesa técnica por advogado, né? A ausência de advogado, de defesa técnica, não gera nulidade do processo administrativo disciplinar. Cuidado com a interpretação dessa súmula. A administração não pode negar ao particular o direito à defesa técnica, mas esse particular pode abrir mão da defesa técnica e se defender pessoalmente. Então, o raciocínio é que a ausência de defesa técnica por vontade do particular, se esse particular quiser se defender pessoalmente, se ele não quiser advogado, essa ausência de defesa técnica por vontade do particular, não gera nulidade do processo administrativo, tá? Então, a ideia é de que a ausência de defesa técnica, ela não gera nulidade do processo administrativo, o particular pode exercer o postulante dele na esfera administrativa sem a necessidade de advogado, tá? Também quero que você atente para a súmula vinculante número 21. A súmula vinculante número 21 é o dispositivo que garante o direito ao duplo grau de julgamento na esfera administrativa. não é jurisdição, né? No âmbito do direito administrativo, a gente não fala em jurisdição, a jurisdição no Brasil é sempre exercida pelo judiciário. Mas o que eu estou lhe dizendo é que o direito ao julgamento e ao rejulgamento na esfera administrativa é constitucional, tanto é assim que a súmula vinculante número 21 diz que é inconstitucional a exigência de depósito prévio de garantia, de calção, para interposição de recurso administrativo. É, o direito ao recurso na esfera administrativa é inerente à ampla defesa e eu não posso restringir o acesso ao recurso por meio da exigência de depósito prévio de calção, de garantia, tá? Então, o raciocínio é que a ausência de, a exigência de garantia de calção é inconstitucional, porque viola o direito ao recurso na via administrativa. Por fim, eu quero lembrar vocês que o contraditório e a ampla defesa abrange a ampla dilação probatória e aí eu quero aproveitar para lembrar a súmula 591 do STJ, agora uma súmula um pouquinho mais recente, né? A súmula 591, ela estabelece que é possível a utilização de prova emprestada no bojo do processo administrativo. não viola a garantia constitucional essa utilização de prova emprestada desde que essa prova tenha sido licitamente produzida na origem. o que é isso? O julgamento que deu em sejo essa súmula ou os julgamentos foram mais de um, eles se baseavam numa situação em que o sujeito respondia pelo mesmo fato na esfera administrativa e judicial. o juiz determinou a quebra do sigilo das conversas telefônicas, ou seja, escuta telefônica e aí, com base nessa determinação do juiz, se conseguiu verificar que ele tinha cometido uma infração. A administração pegou emprestada essa prova de escuta telefônica, aplicou no processo administrativo e puniu ele administrativamente. Ele disse o quê? Não pode. A prova de escuta telefônica não pode ser produzida na via administrativa. Se, se pega emprestado da via judicial, é como se eu estivesse produzindo essa prova na esfera administrativa por via transversa, né? Não, não é. O STJ disse que não é. A prova emprestada tem natureza de prova documental. Então, ela é como prova documental lícita no âmbito dos processos administrativos. Obviamente, desde que essa prova tenha sido licitamente produzida na origem. na origem, ela foi produzida de forma lícita e aí, se ela foi produzida de forma lícita na origem, ela pode sim ser utilizada para o processo administrativo disciplinar. Certo? Beleza. A gente tem alguns princípios implícitos. Então, a gente pode falar em princípio de segurança jurídica, no princípio da continuidade da atuação administrativa dos serviços públicos. Motivação. A motivação, inclusive, é um princípio que você tem que tomar cuidado com a Líndib depois, quando a gente fala da motivação, hoje a gente fala junto com ela do princípio do consequencialismo. Então, a decisão administrativa deve atentar para as consequências práticas dessa decisão. É o artigo 20 da lei de introdução às normas do direito brasileiro, inserido em 2018 lá na Líndib. Então, temos vários princípios. O meu tempo está terminando porque eu só quero falar de princípios nesse bloco. Então, eu queria apontar para um princípio que é dos implícitos o mais comum nas provas de concurso em geral, que é o princípio da autotutela. Então, a autotutela é um princípio constitucional implícito e que está expresso na súmula 473 do STF. Então, o princípio da autotutela está previsto na súmula 473 do STF. É o poder que a administração pública tem de rever os seus próprios atos. A autotutela é autocontrole. É o poder dever, não é uma faculdade, é um poder, mas ao mesmo tempo é um dever que a administração tem de rever os seus próprios atos para retirá-lo do mundo jurídico, ou se ele foi ilícito, ou se ele não atender ao interesse da coletividade. Então, a súmula 473 estabelece que a administração tem o poder de rever os seus próprios atos, anulando-os, se eles tiverem vício de ilegalidade. Então, em caso de vício de ilegalidade, esse ato vai ser anulado pela administração pública, é um poder dever, como eu lhe disse, verificada a ilegalidade do ato. A administração não só pode, como deve, determinar a anulação desse ato, ela não pode deixar de anular. Mas também, a autotutela enseja a possibilidade da administração pública rever atos administrativos válidos. Isso. E aí, se prevê a possibilidade de revogação de atos válidos por motivo de mérito, de interesse público, de oportunidade e conveniência. então, por motivo de interesse público, de oportunidade e conveniência, é possível que se revoguem os atos administrativos que estejam em desacordo com o interesse da coletividade. O raciocínio é esse. Essa autotutela justifica o poder da administração pública de anular os atos ilegais viciados e o poder da administração pública de revogar os atos legais válidos sempre que não haja interesse público na manutenção desse ato. A autotutela ela incide não somente sobre atos inválidos mas também sobre atos válidos. Claro que a autotutela não afasta a tutela jurisdicional inclusive em razão do princípio da inafastabilidade de jurisdição se em algum momento o particular se sentir prejudicado ele sempre pode ir ao judiciário. Então a própria súmula 473 diz que é assegurada resguardada a apreciação judicial dessa decisão administrativa claro que o poder judiciário só pode controlar a atividade da administração pública no que tange aos aspectos de legalidade. Como a gente vai conversar daqui a um minutinho porque eu já vou entrar no tema de poderes e atos administrativos para que a gente consiga entender essa questão de legalidade de mérito e trabalhar um pouquinho esses poderes tá bom? Sai daí não que eu volto para a gente seguir na matéria daqui a um minutinho. E aí vamos lá? Seguindo? Pois então os poderes administrativos é o segundo tema que eu queria conversar com vocês e aí quando eu trato de poderes eu estou definindo com vocês poderes deveres tá? É importante a gente entender que a administração pública não tem poder pelo simples poder. O raciocínio é de que todas as vezes que a administração pública pode atuar para atender ao interesse público ela pode e deve. Ela não pode deixar de atuar quando o interesse público exigir essa atuação. Os poderes administrativos são poderes e são deveres impostos à administração pública. Na verdade você precisa entender que o direito administrativo surge pós-revolução francesa com o intuito de limitar os poderes do Estado absolutista. Então antes não precisava haver limites da limitação dos poderes porque o Estado poderia fazer o que ele quisesse. O rei era praticamente uma encarnação divina. Com a Revolução Francesa surge a ideia de um Estado limitado então o direito administrativo nasce assim. É por isso pessoal que esses poderes administrativos eles na verdade são poderes instrumentais. Eles não são poderes pelo simples poder. Eles são poderes enquanto instrumentos necessários a atender ao interesse público. Então esses poderes administrativos só são legítimos enquanto forem instrumentos necessários a atender ao interesse da coletividade. A administração não tem o poder por si só. Ela tem o poder porque ele é necessário para que se consiga alcançar o interesse público. Pessoal, todas as vezes que o administrador extrapola o caráter instrumental e exerce o poder pelo simples poder, ocorre o que nós chamamos de abuso de poder. Então o abuso de poder vai estar presente sempre que o gestor esquece da sua instrumentalidade e exerce o poder pelo simples poder. Ele exerce o poder por si só. Então a gente fala em abuso de poder. Toma cuidado porque no âmbito do direito administrativo a expressão abuso de poder é um gênero que se divide em duas espécies. Então quando se fala em abuso de poder nós podemos dividir o abuso de poder em excesso de poder e em desvio de poder. O excesso de poder é vício de competência. Então ocorre excesso de poder quando a gente pratica o ato extrapolando a competência definida na lei. A ideia do excesso de poder é essa. O agente público pratica o ato excedendo extrapolando a competência legal. Então sempre que você pensar em excesso de poder vai pensar numa situação em que o agente público pratica o ato na melhor das intenções buscando atender ao interesse público mas ele podia atuar até aqui e ele atuou até aqui. Ou seja ele excedeu ele extrapolou a competência que a lei tinha atribuído a ele. O excesso de poder ele funciona como um vício de competência. imagine por exemplo que o servidor público do executivo federal foi demitido pelo chefe imediato. Então ele havia cometido uma infração ele deveria ser demitido mas o chefe imediato não tem competência. Então isso é excesso de poder. O desvio de poder é mais grave. O desvio de poder é vício de finalidade. A gente pode chamar de desvio de poder ou desvio de finalidade. Ocorre naquelas situações em que o agente pratica o ato buscando atender uma finalidade diversa daquela finalidade prevista na lei. Então na maioria das vezes ele tem até competência para a prática desse ato mas ele pratica o ato buscando atender a um outro fim que não aquela finalidade estabelecida na lei para a prática do ato. Então desvio de poder ou desvio de finalidade ocorre nessas situações em que o ato é praticado buscando atingir a um fim diverso daquele fim estabelecido na lei. Certo? Beleza. Pessoal então excesso de poder e desvio de poder são espécies do gênero abuso de poder. Eu quero ainda lembrar bem rapidamente que os poderes administrativos podem se manifestar de forma vinculada ou de forma discricionária. Eu não vou gastar muito tempo aqui porque eu queria falar mesmo era do poder de polícia nesse bloco. Então o poder se manifesta de forma vinculada quando a lei estabelece todos os critérios de atuação do agente público não dando nenhuma margem de escolha a esse agente. Então a lei diz que se você faltar mais de 30 dias consecutivos ao serviço demissão o critério é objetivo. Se você faltar 30 dias não pode ser demitido e se faltar 31 não pode deixar de ser demitido. Trata-se de um critério objetivo. A gente está falando de uma atuação vinculada. O administrador público não tem margem de escolha. Ele se torna mero aplicador do texto da lei que estabelece os critérios objetivos de atuação. Na atuação discricionária é diferente. A lei prevê a prática do ato mas a própria lei confere uma margem de escolha para o agente dentro dos limites da lei. Então a administração pode dizer que em determinada alienação de um bem é possível fazer concorrência ou leilão. Olha o que a lei está dizendo. Concorrência ou leilão significa que você tem uma margem de escolha. Às vezes essa margem de escolha também se apresenta por meio de conceitos jurídicos indeterminados. Então deve atuar se houver tumulto para garantir a paz pública. Deve atuar se houver pornografia para garantir a moralidade. Então existe uma certa margem de escolha porque os conceitos jurídicos indeterminados são abertos e o gestor vai acabar selecionando a melhor forma de atuar de acordo com a sua própria convicção. Certo? Beleza. Os poderes administrativos são normativo ou regulamentar, na verdade o poder regulamentar, o poder despedir regulamentos, que é uma das espécies dos atos normativos. O normativo, o hierárquico, o disciplinar e o poder de polícia. Então, eu queria falar de dois. O poder de polícia é o que vai cair com maior intensidade nas provas. Então, rapidamente, eu queria lembrar que o poder normativo é o poder de editar normas gerais e abstratas dentro dos limites da lei. Então, o poder normativo não é poder legislativo. O poder normativo é o poder de editar normas gerais nos limites estabelecidos pela própria lei. Então, a lei estabelece regras básicas e a normatização administrativa vem tentar minudenciar o texto legal. Então, imagina que eu digo assim, olha, a lei diz, não pode traficar entorpecente. Aí vem um ato normativo, fala, entorpecente para fingir lei vai ser isso, isso e isso. Então, o raciocínio é de que o ato normativo facilita a aplicação do texto legal, ele minudencia a lei. Certo? Os atos normativos são muitos. Nós temos instruções normativas, resoluções. O mais famoso deles são os regulamentos. Regulamentos ou decretos. O decreto é a forma do regulamento. Então, o regulamento pode ser expedido sempre por meio de um decreto. A gente chama de decreto regulamentar. Se a questão fala decreto, regulamento, está se referindo ao mesmo ato, porque o decreto é a forma pela qual o regulamento se apresenta. Os regulamentos ou decretos são atos privativos do chefe do poder executivo. Então, o chefe do poder executivo tem legitimidade para expedir regulamentos ou decretos. Então, decretos, regulamentos, são atos privativos do chefe do executivo. O chefe do poder executivo vai expedir regulamentos ou decretos. Presidente da república, governador e prefeito. Outras autoridades podem expedir outros atos. a princípio, os regulamentos são criados para a fiel execução da lei, a gente chama de regulamentos executivos. Então, são os exemplos que eu dei mesmo, regulamentos dentro dos limites da lei para facilitar e minudenciar o texto legal. mas também nós temos os chamados regulamentos autônomos. Regulamentos autônomos são aqueles regulamentos que são expedidos para substituir a lei. No Brasil, se admitem regulamentos autônomos somente nas hipóteses do artigo 84.6 da Constituição. Então, não é pacífico, mas para fins de prova, o artigo 84.6 trata de matéria de lei. Ele diz assim, o presidente da república pode por meio de decreto tratar da matéria de organização administrativa desde que não gere despesa, desde que não crie nem extinga órgãos e também pode fazer a extinção de cargo público desde que esteja vago. São matérias atinentes à lei, a extinção de cargos públicos e a matéria de organização administrativa, mas que nesse caso podem ser feitas por meio de decreto. Ok? Além do poder normativo, eu queria conversar com vocês acerca do poder de polícia. Esse, a gente vai ter que conversar com um pouquinho mais de cuidado. Inclusive, o tema da moda numa situação de pandemia em que a gente está vivendo, o poder de polícia, ele ganhou contornos bem mais amplos nessa situação de pandemia da Covid-19. O que acontece? Para começar, é importante que você entenda que quando eu falo de poder de polícia, eu não estou falando da polícia judiciária. A polícia judiciária é aquela polícia de prevenção e repressão à prática de ilícitos criminais. Então, sempre que você pensar em polícia judiciária, vai pensar na polícia de prevenção e de repressão à prática de ilícitos penais. Não me interessa, não. A polícia judiciária é matéria de estudo do processo penal. Então, essa polícia judiciária incide sobre pessoas e ela sempre será exercida por corporações especializadas. Então, as corporações especializadas podem exercer essa polícia judiciária e essa polícia judiciária vai incidir sobre pessoas. O raciocínio é de que é uma polícia que incide sobre pessoas e vai prevenir e reprimir a prática de ilícitos penais. O que me interessa é a chamada polícia administrativa. A polícia administrativa que a gente está trabalhando é conceituada no artigo 78 do CTN. Então, o artigo 78 do Código Tributário Nacional é que trata dessa chamada polícia administrativa. Esse artigo 78 estabelece e a doutrina segue esse conceito que a administração e o poder de polícia é isso. A administração tem o poder de restringir o exercício de liberdades individuais e de restrição ao uso da propriedade privada sempre para atender ao interesse público. Então, o poder de polícia é o poder que a administração tem de restrição ao exercício de liberdades e de restrição ao uso da propriedade privada na busca do interesse público. Isso é o que a gente chama de polícia administrativa. O poder que a administração tem de restringir o exercício de liberdades individuais, de restringir o uso da propriedade privada sempre para alcançar o interesse da coletividade. Isso é a polícia administrativa. É o Estado limitando e condicionando os direitos individuais na busca do interesse público. Ou seja, é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A gente consegue enxergar isso em situações de normalidade. Não preciso nem falar ainda da pandemia. Então, se você quiser construir para construir na sua casa, com o seu dinheiro, no seu terreno, você tem que ter uma licença do município. Isso porque o poder público municipal vai verificar se a sua construção não prejudica o interesse da coletividade, se a sua construção não causa um prejuízo às regras de vizinhança, ao plano diretor, enfim, o Estado limita o direito de você construir ou reformar na sua casa, é a sua propriedade. Por exemplo, aqui em Salvador, se você quiser construir na Beira Mar, só pode construir oito andares. Ah, mas eu tenho nove filhos, quero fazer um andar para cada um. se mude, por quê? Para garantir a ventilação da cidade, o uso da sua propriedade, nesse caso, é limitada pelo poder público municipal. Você pode construir, mas no máximo oito andares. Isso é poder de polícia, tá? Não só no que diz respeito à propriedade, mas também no que tange às liberdades individuais. Quer fazer uma passeata? Você pode. Liberdade de expressão, de associação, né? Mas se a sua passeata for tumultuosa, o Estado vai lá e dissolve a passeata para garantir a paz pública. Você quer abrir um restaurante? É livre o exercício de qualquer ofício ou profissão, mas se você estiver vendendo comida vencida, o Estado vai lá e fecha. ou seja, você quer andar pela rua? Ah, meu avô dizia isso. Eu não paro em sinal vermelho, meu filho, porque eu tenho direito de revir. Achava isso o máximo, né? Claro, inteligentíssimo. O sinal fica vermelho e você tem que parar, porque a sua liberdade de locomoção também não é absoluta. Então, você para no sinal vermelho para garantir o revir de todos de forma organizada, porque se tiver tudo verde para todo mundo, todo mundo se bate, ninguém nem vai nem vem. A ideia é de que esse poder de polícia ele acaba condicionando e limitando essas liberdades individuais. Agora, na situação de pandemia, as coisas ficaram ainda mais amplas, então, o poder de polícia determinando o fechamento de um shopping center, de um centro comercial, a abertura ou não de lojas, a abertura ou não de restaurantes, então, tudo isso é o poder de polícia da administração, limitando e condicionando as liberdades individuais para que elas possam se adequar ao interesse da coletividade. Certo? Beleza. O poder de polícia pode se manifestar por atos preventivos ou repressivos. Então, uma licença para construir, por exemplo, é um ato preventivo, mas uma multa, um embargo de obra já é um ato repressivo decorrente do poder de polícia. Então, essa atividade de polícia pode se manifestar preventivamente e também pode se manifestar repressivamente, atos preventivos e repressivos. O poder de polícia, ele também vai se manifestar por meio de normas gerais e por meio de atos individuais. individuais. Então, essa atividade de polícia, ela pode se manifestar ou por meio de normas gerais ou por meio de atos individuais. Normas gerais de polícia, então, uma norma que diz que nessa rua ninguém estaciona, uma norma que diz que o prédio só pode ser construído até oito andares e normas individuais, atos individuais, uma multa, um embargo, uma licença. O poder de polícia também pode se manifestar por atos discricionários, ou por atos vinculados. Tome cuidado com isso, porque a discricionariedade é uma regra. A gente costuma dizer que uma das características ou atributos do poder de polícia é a discricionariedade. Então, se a prova lhe disser são características do poder de polícia, discricionariedade, marque. Se a prova lhe disser todo ato de polícia é discricionário, não marque não. Então, nem todo ato de polícia é discricionário, embora a discricionariedade seja um atributo, seja uma característica inerente a esse poder de polícia. Então, o raciocínio é de que nem todo ato de polícia é discricionário. A licença para construir, por exemplo, é um ato vinculado, os requisitos são objetivos, mas a discricionariedade é um atributo inerente atividade de polícia em geral. Além da discricionariedade, o poder de polícia goza de outros atributos. Anota aí para mim. O poder de polícia goza do atributo da imperatividade. A imperatividade é o poder que a administração pública tem de impor obrigações ao particular independentemente da concordância desse particular. não estacione, não é um acordo. é uma imposição unilateral. Claro, dentro dos limites da lei, mas quando o Estado define e não estacione, você não precisa concordar, é mesmo, está muito cheio. Não, isso é uma imposição unilateral. Independentemente da sua concordância, você não pode estacionar, porque o Estado impõe uma obrigação a você particular independentemente da sua concordância. Isso é imperatividade. então, não abra o shopping center durante a pandemia. É uma imposição do Estado. A gente também chama de poder extroverso da administração. Então, o atributo da imperatividade ou a manifestação do poder extroverso da administração é justamente esse poder que o Estado tem de impor obrigações ao particular independentemente da concordância desse particular. eu disse não estacione e tem que ser obedecido. E se você estacionar multa? A multa é o poder que a administração pública tem de se valer de meios indiretos de coerção. Então, a multa nada mais é do que esse poder dado à administração de se valer de meios indiretos de coerção. Exatamente. Ele vai dizer não estacione e você estacionou ele vai te aplicar uma multa. São meios indiretos porque pelo menos por enquanto ele não está rebocando o seu carro. Ele está te aplicando uma multa para que você se sinta coagido a tirar o carro dali. Então, ele se vale de meios indiretos de coerção para exigir o cumprimento do ato. Esse poder que a administração tem de se valer de meios indiretos para coagir o particular nós chamamos de atributo da coercibilidade. Então, coercibilidade ou coercitividade tanto faz, é o poder que a administração pública tem de se valer de meios indiretos de coerção para exigir o cumprimento desse ato. Agora, imagine que você estacionou o carro não em um local proibido, mas sim na frente de um hospital. A ambulância não consegue sair, vai morrer alguém, adianta aplicar uma multa? Não. O Estado vai lá e reboca o seu carro. No momento que o Estado vai lá e reboca o seu carro, ele não está mais se valendo de meios indiretos de coerção. Agora, ele está se valendo de meios diretos de execução do ato. Aqui em Salvador, uma loja abriu no meio da pandemia uma confusão, uma aglomeração horrorosa, o Estado foi lá e fechou. São meios diretos de execução. Ele não está aplicando uma multa, esperando você fechar, você tirar o carro, ele executa o ato diretamente. É a execução material do ato. Isso nós vamos chamar de atributo da autoexecutoriedade ou simplesmente executoriedade dependendo da doutrina que você segue. Então, autoexecutoriedade ou executoriedade é o poder que a administração pública tem de se valer de meios diretos de execução do ato. Não precisa ir ao judiciário. A administração não precisa propor uma ação judicial pedindo o reboque do carro. Não. Ela executa o ato diretamente, independentemente dessa concordância. Só um detalhe. Essa autoexecução ela não está presente em todos os atos de polícia. A doutrina costuma dizer que a autoexecutoriedade decorre de lei ou a lei prevê o ato como autoexecutável ou então a autoexecutoriedade decorre de uma situação de urgência, de uma situação emergencial. Então, ou a lei prevê esse ato como autoexecutável ou então diante da situação de urgência para evitar um prejuízo maior ao interesse da coletividade como é o caso do carro que está na frente da ambulância. Então, nessas situações de urgência a autoexecutoriedade também se justifica. Então, o raciocínio é que a autoexecutoriedade ou decorre de lei ou de uma situação emergencial. Ok? Beleza. Com isso entendido, pessoal, a gente pode começar a finalizar porque eu vou te contar uma história para no final a gente chegar a uma conclusão importante acerca da atividade de polícia. Preste atenção. Quando foi editada a lei 9649, essa lei 9649 de 98 é a lei que regulamenta os conselhos profissionais. Então, o CREA, o CRO, o CREA, a OAB não. A OAB tem estatuto próprio e não segue as regras que a gente vai conversar aqui. Mas os demais conselhos de profissão são regulados por essa lei que dizia o seguinte, diz, na verdade, os conselhos profissionais são particulares que atuam na prestação de serviço público por delegação. Então, a lei entende que os conselhos de profissão são particulares que atuam na prestação de serviço público mediante delegação do Estado. O STF, analisando essa lei, por meio de uma ADI, ADI 1717, disse o seguinte, serviço público não. O que os conselhos profissionais fazem, pelo menos majoritariamente, é o poder de polícia da administração. Então, essa ADI 1717 chegou à conclusão que a atividade primordial dos conselhos profissionais é o poder de polícia da administração, não é serviço público. O que os conselhos de profissão fazem é o exercício do poder de polícia da administração pública. O raciocínio é de que eles atuam limitando e condicionando o exercício da sua liberdade profissional para atender ao interesse da coletividade. então você passa seis anos numa faculdade de medicina mais dois ou três fazendo residência e para exercer a função de médico você tem que ter uma licença no CRM. E aí você faz uma cirurgia no sujeito pega o nariz dele e bota na testa. Ele representa o CRM e o CRM suspende de clinicar. Por quê? É atividade de polícia restringindo o exercício da sua liberdade profissional. Um exemplo real. Lá em Brasília tem um tempo o menino foi arrancar um dente e o dentista arrancou tudo. Ele voltou para casa sem um dente totalmente banguela. O CRO recebeu a denúncia e suspendeu o dentista de clinicar. Então você não pode clinicar para você não sair arrancando o dente da forma que você achar melhor. A ideia é de atividade de polícia. Eu limito e condiciono o exercício da sua liberdade profissional para atender ao interesse público. E aí o STF disse o que a gente queria ouvir. o poder de polícia não pode ser delegado a particulares. Então os conselhos profissionais em razão disso tem natureza jurídica de autarquias. São autarquias, são pessoas de direito público. Mas não me interessa isso agora. A OAB é uma exceção, repito. Mas o que me interessa é o que eu acabei de lhe dizer. O poder de polícia não pode ser delegado a pessoa jurídica de direito privado. é atividade típica de Estado e por isso não pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado. E aí eu te pergunto, colocar um radar e aplicar multa a quem extrapola o limite de velocidade é poder de polícia? Sim ou não? É claro. Eu estou limitando e condicionando sua liberdade de locomoção, de ir e vir. É sim. E aí eu posso contratar uma empresa que vai colocar o radar, extrair as multas, encaminhar para o Estado? Posso. Nesse caso, eu não estou delegando o poder de polícia em si, eu estou delegando atividades de execução, atividades materiais. Então a gente costuma dizer que os aspectos materiais do poder de polícia podem ser delegados. Então, não se delega o ato decisório, não se delega o poder de polícia em si, mas as atividades de execução, as atividades materiais decorrentes do poder de polícia, essas admitem delegação. Na verdade, vou aprofundar um pouquinho que isso é importante para a sua prova. A doutrina mais moderna, ela costuma dizer que o poder de polícia se desenvolve em quatro ciclos. É, nós chamamos de ciclos de polícia. E aí, os ciclos de polícia são quatro. Nós temos a norma de polícia, a norma ou a restrição, né, porque a norma é uma norma restritiva. Não faça, não pode estacionar. Então, a restrição de polícia, a norma de polícia, para começar. Além da norma de polícia, nós temos a fiscalização de polícia, então, a colocação de um radar e tudo mais. o consentimento de polícia, licenças, autorizações, são atos de consentimento, né, em que se permite ao particular o exercício de uma atividade. E a sanção de polícia, a multa, a aplicação de penalidade como um todo, tá? Então, nem todos os atos de polícia passam pelos quatro ciclos, mas a gente consegue vislumbrar a norma de polícia, a fiscalização, o consentimento e as sanções de polícia. Essa doutrina diz pra gente que os atos de fiscalização e de consentimento admitem delegação. Então, é possível se delegar atos de fiscalização, porque esses são atos materiais, né, atos meramente executórios, e também é possível se delegar os atos de consentimento, porque são atos que geram direitos, o Estado consente, permite que ele atue, são atos que geram direito. Os atos de fiscalização e de consentimento admitem delegação. Não se pode delegar, nem a restrição, a norma restritiva, e nem os atos de natureza sancionatórios. Ok? Beleza. Pessoal, volta em um minutinho pra gente já entrar no tema de atos administrativos, tá bom? Claro, trabalhá-los rapidamente. Sai daí, não. Sai daí, não.